Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi anunciado hoje o novo piso salarial dos professores, com aumento de 7,64% em 2017. O que representa ganho de 1,35% acima da inflação acumulada no ano passado. Nós vamos ouvir o que disse o ministro da Educação, Mendonça Filho. Nós tivemos a missão de oficializar o cumprimento da legislação federal que estabelece o piso salarial para o exercício do magistério no Brasil. E anunciamos no dia de hoje que o piso dos professores irá para R$ 2.298,80. Um reajuste de 7,64%. O que significa um reajuste acima da inflação, cumprindo a legislação. É algo importante porque significa, na prática, a valorização do papel do professor, que é central na garantia de uma boa qualidade da educação. A gente não pode ter uma educação de qualidade se, porventura, nós não tivermos professores bem remunerados e motivados. E essa política vai ser perseguida pelo Ministério da Educação. Após a queda da taxa básica de juros, a Selic, anunciada pelo Banco Central, dois dos cinco maiores bancos brasileiros reduziram os juros cobrados dos consumidores. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho traz essa informação para a gente. Olá, José Luiz. Olá, mais uma vez, Roberto. Logo após o anúncio do corte de 0,75% que levou a taxa Selic de 13,75% para 13% ao ano, o Banco do Brasil divulgou uma nota com a informação da diminuição dos juros ao consumidor e empresas. As reduções ocorreram na maior parte das linhas de crédito, sendo que em cinco delas o ajuste foi maior do que o impacto da redução da Selic, de acordo com a estratégia comercial do Banco do Brasil, diz a nota. A maior queda de quatro pontos percentuais será no rotativo do cartão de crédito. Essa ação antecipa parte dos efeitos das medidas propostas pela equipe econômica do governo, já anunciadas em dezembro, e serão implementadas a partir de abril. No cheque especial, a instituição promoveu uma redução de 0,09 ponto percentual ao mês. Para as empresas, as linhas de desconto de cheques, antecipação de crédito a lojistas e desconto de títulos tiveram redução de 0,25 ponto percentual. Essas novas condições nos empréstimos e financiamentos estarão disponíveis aos clientes do Banco do Brasil já a partir da próxima segunda-feira. Nas palavras do presidente do Banco, Paulo Cafarelli, esse primeiro passo do sistema financeiro é uma contribuição fundamental para o atual momento do país, visto que o crédito tem um efeito multiplicador importante para a retomada da economia. Além do Banco do Brasil, que é público, o segundo maior banco privado do país também anunciou para a próxima segunda-feira a redução dos juros para o consumidor nas principais linhas de crédito, como empréstimos pessoais, financiamentos de veículos e cheque especial. E futuramente, juros do cartão de crédito também. Eu volto com você aí em Brasília, Roberto. Muito bom. Obrigado, Zé Luiz, pelas informações. E o presidente Michel Temer está a caminho da cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. Ele vai participar da inauguração de uma escola. E quem já está lá é o repórter Leonardo Meira. Olá, Leonardo. Boa tarde, Roberto. É isso mesmo. Eu sigo aqui em Praia Grande, nesse calorão que está fazendo por aqui. E logo mais o presidente Michel Temer vai participar da inauguração da escola municipal Fued Temer. Fued Temer era o irmão mais velho do presidente Michel Temer, 12 anos mais velho. E os dois trabalharam juntos como advogados. O Fued Temer, ele foi professor também da Universidade de São Paulo. E ele faleceu no ano de 1995. Essa nova unidade de ensino aqui de Praia Grande, ela vai atender estudantes do primeiro até o quinto ano do ensino fundamental. Ela tem capacidade para receber cerca de 1.330 alunos. São 18 salas de aula, biblioteca. Tem também quadra poliesportiva e até salas multiuso, salas de informática. Tudo bem modernizado aqui na educação da cidade. Eu conversei mais cedo também com o prefeito aqui de Praia Grande. E ele me explicou o motivo da escolha do nome aqui da cidade. Vamos ouvir. É um colégio de ensino fundamental de quinto ano na série, com mais de 1.300 alunos. O objetivo é dar continuidade no processo de ensino fundamental. O município vem absorvendo a rede por completo. Hoje nós estamos com 95% de toda a rede de ensino fundamental já dentro do município. E é dar todo o meio, a condição de uma boa estrutura para o professor. Ele tem uma carreira já no magistério. Só remuneração não é o suficiente. A gente precisa dar meios e condições para ele interagir com esse mundo que se transforma lá fora, globalizado, tecnológico, que precisa fazer aula interessante. Por isso, volto a falar, tem que ter a lusa digital, tem que ter o tablet, tem que ter instrumentos que possam não concorrer com aquela coisa da dinâmica externa que hoje o mundo digital está fazendo, a rede social está fazendo com o aluno e ele tem que se sentir atraído a vir para o colégio para esse processo. O prefeito, na verdade, ele falou aí sobre a educação aqui na cidade e ele também me explicou que um dos motivos da escolha do nome de Fuede Temer é que também outros pensadores intelectuais batizam o nome de diversas unidades de ensino aqui na cidade, sempre com o propósito de ajudar a pensar num Brasil mais cidadão. Essa inauguração de hoje faz parte da agenda de comemorações dos 50 anos da emancipação aqui na cidade. Roberto, voltamos com você aí no estúdio. Muito obrigado, Leonardo Meira, pelas informações. Nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde ou a qualquer momento. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.